Hoje dia 1º de janeiro 2017 Feliz ano novo para todo mundo Criançada aqui brincando Mas vamos com a vovó Venkia 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 Essas duas da direita que estão disponíveis Essa E essa outra E o machinho preto está ali embaixo E o machinho preto está ali embaixo E o machinho preto está aqui